A venda direta, medida provisória nossa, transformou-se em lei no começo do ano e deixou de existir o etanol turista, que ele era obrigado a ser vendido da usina para uma distribuidora. Agora a usina pode vender diretamente ao posto sem distribuidora. Então baixou mais ainda. Tem estado aí cujos postos estão próximos das usinas, o preço está abaixo de R$ 4,00. Nós vamos fazer a nossa parte, estamos divulgando, fazendo pressão, de modo que o que está sendo deixado de arrecadar de imposto estadual federal não fique com distribuidoras ou alguns postos de gasolina. Essa diferença tem que ficar com o consumidor. Repito, brevemente tem que ter os combustíveis mais baratos do mundo, tirando os países que são autossuficientes em petróleo e que fizeram refinaria.